E aí 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 Eu garanto que eu não vou morrer E aí Cima do bom E aí E aí Está Quebra Quebra Nossa menino 25 O robô miserável A miserável desse robô Passou, dentro do bom Lá vai, Clarão Eu tirei no rubu em vez da Killjoy, velho. Ai, que burro. Querem brincar? Vamos brincar. Já era. Tá jogando na caixa preta de aviões. Tá jogando nada. Lá do conto aí, né? Corte aí, né? Tá deu P, hein? Corte, poça. Posta aqui. Aqui ó. Revelando Arya. Aí ainda. Ei, te revelou. é doido mesmo rapaz doidão sem usar nada suba lá vai tomar a 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